A Prefeitura da Capital lançou o plano de enfrentamento da tuberculose. A meta do projeto é aumentar o diagnóstico da doença, assim como o percentual de cura. Porto Alegre é a quarta capital do país com a maior taxa de incidência da doença. Somente no ano passado foram mais de 1.200 casos. A taxa de cura ficou em 56% e a de abandono do tratamento em 24%. Uma das hipóteses para o alto número de casos é a associação com outras enfermidades, com índices altos, como a AIDS, por exemplo. De acordo com o Ministério da Saúde, as taxas recomendadas são 85% de cura e 5% de abandono. A tuberculose é contagiosa. Causada por uma bactéria, ataca principalmente os pulmões. O tratamento é de no mínimo seis meses e o abandono dificulta a recuperação quando o paciente retoma a medicação. Entre as estratégias para o combate da doença está o telemonitoramento, iniciado há seis meses. A gente monitora o paciente diretamente, a gente faz contato, a gente relembra o paciente quando ele tem consulta, quando ele tem exame, a gente pergunta se ele está tratando. E além disso, a gente monitora ele em todos os nossos sistemas de informação que tem na rede. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, atualmente, 800 pessoas são monitoradas. Na população de rua, a incidência da doença é 44% maior. Na Unidade de Saúde Santa Marta, além do atendimento pela manhã, existe o consultório na rua, uma unidade móvel que leva atendimento até essa população. No período da tarde, essa equipe sai em 18 bairros de Porto Alegre, que é a nossa área de abrangência, que é a região centro de Porto Alegre, central. Então, a gente faz essas abordagens, aquelas pessoas que não conseguiram chegar. Presta todo o serviço de saúde que é prestado a uma população de forma geral, é prestado também a população em situação de rua. O tratamento é oferecido sem custo pelos municípios. O projeto de combate à tuberculose pretende alcançar o índice de cura de 79% até 2020. Legenda Adriana Zanotto